Música Então aqui eu tenho farinha de trigo, açúcar, chocolate em pó, ovos inteiros, leite morno, não pode ser frio nem quente Aqui eu tenho margarina sem sal, mas tem substituições, é só olhar na descrição Se você não tiver margarina sem sal, fermento em pó e uma forma untada e enfarinhada Aqui no meu liquidificador eu vou começar com tudo que é líquido primeiro Tem o leite, vou juntar os ovos inteiros Vou acrescentar também a margarina e vou dar uma batidinha de uns 30 segundos Agora nós vamos acrescentar o chocolate ou achocolatado Aos poucos a gente vai colocar um pouquinho de farinha de trigo Um pouquinho de açúcar E bate por uns 30 segundos, até colocar toda a farinha de trigo e todo o açúcar Você colocando aos poucos não corre o risco de empelotar Eu já coloquei mais um pouco de farinha de trigo Mas ainda tenho mais um pouco aqui Então coloca a farinha de trigo e açúcar e bate até finalizar tudo E por último que a gente vai colocar fermento Agora que já está bem batidinho Eu vou entrar com o fermento E vou bater por mais um minutinho Agora é só despejar a massa na forminha E nós vamos assar a 210 graus por aproximadamente 40 minutos Quando a sua cozinha ficar com aquele cheiro gostoso de bolo assim pelo ar É sinal que o seu bolo já assói É só ficar de olho para ver se ele firmou O bolo está pronto, cresceu bastante Ficou super delicioso Agora é só jogar uma calda de brigadeiro por cima Calda de morango Dá para colocar o que você quiser Tchau 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 Tchau